Música Meu nome completo é Rubem com M Nem Rubem com N, nem com NS Rubem com M Leme Galvão Nasci na cidade de Lavrinhas Na cidade de São Paulo Mas em Minas não, Lavras é Minas Lavrinhas é a cidade de São Paulo Quase na divisa do Rio de Janeiro Estou com, vou para fazer 97 anos Bem vivido, graças a Deus Com graça de Deus Um momento Boa saúde Posso enfrentar Tranquilamente A programação aqui do seminário No seu dia a dia Sem dispensa nenhuma Sem algo de excepcional Nem alimentação Nem bebida Descanso, participo Na vida íntegra da comunidade Música Em casa Eu fui o mais rebelde dos católicos Um molequinho Não gostava de ir à missa Não gostava de catecismo Ia na marra Pra missa No domingo, como criança Uma vez mamãe me lembra Mamãe estava doente Eu fiquei contente Não porque ela estava doente não Porque tão ruim assim não era né Mas eu pensei Hoje ela não vai A missa Então manda a missa hoje Estava feliz da minha Mas minha tia Uma das irmãs dela Estava em casa Ela pediu para me levar Para a missa Eu fui com tanta raiva Naquele tempo Não havia asfalto ainda Nas ruas Era tudo terra Eu fui atrás dela Jogando areia no sapato dela Já sabe o que aconteceu depois Ela contou lá em casa E morreu esse segredo De profissão E Tive um irmão Que nasceu padre Estou ideal dele Eu queria ser Queria ser aviador Naquele tempo Não tinha piloto ainda Era aviador Eu ia ser aviador né Nem pensava em seminário Mas depois meu pai Foi nomeado diretor Do grupo escolar Chagas Pereira Lá em Aparecida E com isso Fui morar pertinho Do seminário E eu vi aquela rapaziada Vindo lá Fazer as excursões Fui gostando Daquela brincadeira Meu pai Convidava O diretor do seminário Santo Afonso Para assistir as festinhas Lá no grupo escolar Foi o único Disse o diretor Do seminário O único Diretor de escola Que convidou a gente Então em compensação Ele convidava também Quando eu tinha festinha Do seminário Ele convidava Meu pai E levava A gente junto Aí eu comecei A ver aquela Alegria Começou A ter na minha cabeça Foi uma explosão Porque ninguém Pensava isso Eu tinha Um Mais fácil Boi voado Que o Rubinho Eles me chamam de Rubinho Rubinho em casa Do que o Rubinho Capuado Quase O dia que eu saia Com a minha trouxinha Aquele tempo Não tinha mala Eu morava ali Naquela virinha Que tem em frente ao Rodoviário Eu morava Naquele correio de casa Ali Não sei como chama Aquela vida ali Aquele tempo Era Vila Freitas E Não tinha mala Então eu fui com uma trouxinha Correndo Meu pai olhou da janela Eu saindo Daqui a uma semana Ele está de volta Só que ele se enganou Eu voltei só 14 anos depois Porque o tempo todo De seminário Eu não podia ir em casa Embora meus pais Morassem em Aparecida Depois mudaram Para Guaratinguetá Eu nunca podia ir em casa Recebi a visita deles Como os outros Também não podiam Eu também não podia Foi uma renúncia Radical Mas Enfrentando aí os Seis anos de ginásio Da do Santo Afonso Depois fiz um ano De noviciado Em Pinamonhangaba E por noviciado Fiz os votos temporários Pobreza, castidade Obediço E vim morar em Quintetê E estudar aqui em Quintetê Que era o seminário maior Nosso aqui O prédio está intato Mas o curso não existe mais Noviciado Fiz dois anos de filosofia E quatro de teologia aqui Para ser ordenado depois Fui ordenado dia 2 de outubro 1948 O ano em que o Seminário Santo Afonso Completava 50 anos de existência Então a nossa ordenação Fui ordenado com mais três colegas Outros que eram mais de idade Já tinham sido ordenado antes Nós fomos ordenados no dia 2 de outubro E dia três foi a grande festa Era a festa Santa Teresinha Naquele tempo era três Foi a inauguração no Santo Afonso Fizeram a grande festa no dia três Então tinha mais de 80 padres De todas as casas da província Padres também seculares Que foram convidados Foi uma senhora festa para ficar na história Primeiro ano trabalhei em Aparecida Tomei conta da cruzadinha Eucarística que havia naquele tempo lá Peguei com 13 crianças Deixei 130 Uniformizado As meninas de sainha branca Que tinha amarela Os meninos também de roupinha branca Quando saiam na procissão lá Aquela beleza 130 crianças na fila Cantando bonitinho ali Aí estava feliz da vida lá Na Aparecida Fazendo planos Já para o ano seguinte Mandaram de volta para Tietê Como professor de História da Igreja E Patrologia História dos Santos Padres Mas infelizmente As coisas que naquele tempo Eu via assim de De sopetão Vamos dizer assim né Sem preparo nenhum Não podia dar certo né Tentei espelhar Me virei aí mas E graças a Deus Porque eu não sou pequena Pensearado não Eu não sou de ficar Dando aula não Meu ideal sempre foram As missões né Meu sonho Foi ir por a Receber a cruz missionária E sair por Brasil afora E foi isso que realmente Graças a Deus aconteceu né Já preguei Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina Minas Muitas cidades são de Minas Goiás Mato Grosso Pouco Depois Lá no norte também foi pouco né Tivemos uma missão grande Lá no Ceará E tivemos também Onde Na Na Bahia né São Salvador também Mas Mais foram as cidades aqui de São Paulo E o sul de Minas né Música Não posso me queixar de forma nenhuma da parte Que eu mesmo Da vocação que eu mesmo escondi né Pegar a missão É claro que Tudo custa isso aqui Leva uma dose de De recompensa De felicidade De alegria De resultados felizes Como também esconde né Renúncias Sacrifícios Imprevistos né Muitas vezes tem Desapontos Mas A gente Topa a parada pra valer mesmo né Com a graça de Deus A gente vai levando de vencida né Então em vez das dificuldades Desanimar a gente A gente se amava mais ainda né Quando Na missão meu Pelo menos no princípio meu Era isso Se for tudo bem demais Dá pra desconfiar Tem que as obras de Deus Sempre encontram com a tradição né Então Dificuldades As vezes por parte das autoridades Da cidade Outras vezes por parte de Instituto Maçonaria E outras sociedades né Adversas Na religião nossa né Mas Nunca tivemos Eu pelo menos Nas missões todas Que eu preguei Nunca tive assim Algo que Fosse mais grave Fazia parte Da Da vida né Coisas Normais Num trabalho Como nós levamos né Mas a alegria De ver À medida que a missão Ia caminhando O povo ia compreendendo Do que se tratava E o Fogo ia se alastrando né Vendo De forma que eu sempre dizia A gente Devia começar no dia Que acabou É o dia que a reunião É mais gente né No encerramento né Se pudesse fazer Daquele encerramento A abertura Pra outra missão A gente seria ganhando muito né Mas A programação nossa Felizmente Sempre foi fácil Nós nunca tivemos Facilidade Para atender Os pedidos todos Sempre Pregavam A missão De uma determinada cidade Já vinha As cidades vizinhas Já Chovia pedido Caso né Então a nossa lista De cidades A serem enviadas Terem atendidas Sempre foi muito grande Aí valeu O que Se repete Tantas vezes Mas não sei se Machuca Como devia machucar né A messa é grande Mas os operários São poucos né Mas a vista é parecida né Lá não há parecido né Sempre Sobra romero Pra ser atendido né Mas Graças a Deus A parte que cabe a gente A gente tenta fazer o possível Corresponder e suprir O que é possível Eu fui apanhado de surpresa Eu morava em Araraquara Estava nas missões né Quatro anos já estava trabalhando Nas missões Feliz Realizado E A gente é meio Gosta de mexer com as coisas Pra Fazer um Uma Um pouco de saúde mental também né Gosta de mexer com o trabalho A igreja de Santa Cruz de Araraquara Estava em reforma Então A gente chegava das missões Daí a pouco estava trepado no Andame né Ajudando os pedreiros de serra aí Se desmancha aquilo É Pra gente Fazer uma catarse né Então Eu estava trepado no Andame lá Em Araraquara E a nossa igreja lá Fica ao lado do Convento O convento Fica ao lado da igreja Né E O Padre apareceu lá na janela Do quarto dele E via lá em cima do Andame Falou No lugar Vamos Tem um presente pra você aqui O que que é Vem cá pra você ver Aí ele me levou Cuidando o quarto dele Começa Você foi transferido Agora não é tempo Não Mas você foi transferido Então Pra onde Ele falou Começa com o A Então Araraquara Não Ué Aparecido Não Aparecido Não Aparecido não pode ser Que eu vim de lá Vou fazer o que lá Você está nomeado Diretor Geral Da área de Aparecida Lá você está brincando Olha aqui O bilhetinho do Superior Provincial Passei por São Paulo A única vez que eu Conversei com o Superior Do que eu devia Miseramente Eu mandava Dentro do serviço Normal da gente Nunca conversava Não foi conversapado Eu de rádio Só sei virar o botão Pra ligar e desligar Não Você vai Se não der certo A gente tira Fui Fiquei dez anos Lá Faltaram três meses só Para completar dez anos Cinquenta e seis Até outubro de sessenta e cinco Ah Eu tenho saudade Muita preocupação Principalmente com o funcionário A rádio como estava É razoável Mas Você sabe que ele está com gente Você conhece aquela história Feito de boiadeira Quantos bois você tem Tem oito mil Oito mil bois É Quantos funcionários? Tem oito Oito só Para lidar com oito mil É mais fácil lidar com oito mil bois Do que com oito funcionários Tinha Pessoa boa Uma parecida O pessoal que Trabalhou na rádio Só uma outra exceção Não há regra Sem exceção Então tem um outro Que causou um Enforcimento Justamente o que a gente Mais procurou favorecer É que deu O pontapé mais doído Mas fazia parte da Mas fazia parte da Da missão Quando O provincial Foi engraçado O provincial me chamou Tantos anos Tantos anos Você está na rádio Graças a Deus Nunca tivemos Nenhum problema Maior Deu dor de cabeça O cardeal Dom Bota Que era presidente Das emissoras A mãe me chamou Dizendo Nem oito Nem oito dias depois Você vai ser transferido Eu saí contente Feliz A minha parte Da minha missão Voltei para as missões Populares Que sempre foram O meu ideal O programa Eu estava fazendo Do meu jeito Mas O Walter Luiz Acho que Não sei se ele está mexendo Com a rádio Com a televisão Ou mexe com o som Acho que ele mexe Com o som Lá na Basílica Nova Walter Luiz Ele que A gente achou esse nome Marreta Navigorno E aí Ficou cérebro Porque o povo gosta De ver Apanhada Gosta de ver Briga Então essa hora Aparecida Até Guaratinguetá Era um som só Era De segunda A sábado Duas 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 Uma hora da tarde Uma Uma e dez Ao meio dia Tinha o programa Do Padre Vitor Os ponteiros A ponta para o infinito Depois aí É uma hora Só dez minutinhos Por dia Segunda a sábado Tchau 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 Jornal do Sotuário. Eu peguei e estava uns 4 metros acima de parede, mas eu acabei de erguer, reborquei por dentro e por fora, cobri, como eu disse, o madeiramento foi dado de graça para uma serraria do Dom Sr. Tercio, lá de Paraguaçu Paulista, e as gôndolas arranjei de graça também, da Sorocavana, fui até o escritório central lá em São Paulo e consegui arrancar. Aqui eu fico sentado porque quase que cada tijolo aqui foi, inclusive eu subi de, quando encheu aquele arco ali do presbitério, eu fiquei a manhã toda lá em cima do andame, não podia tirar batina naquele tempo para nada, nós tínhamos 3 batinas, uma chique, bem conservada, depois domingo e festa, saí na rua. Tinha uma outra batidão do dia a dia e uma terceira que era para o esporte, a gente levantava, a nossa batina foi feita e cortada no meio, nós arregaçávamos as partes no cinto e jogávamos botebol, basquete, rolê, né? E trabalhava também. Fiquei lá em cima do andame, o pessoal tinha uma carretilha lá em cima, não enche, né? Enchia a lata de concreto, puxava, eu pegava, jogava no braço, despejava. E outro socando, para não ficar bolha no concreto daquele arcão lá. Começamos às 7h30 da manhã, uma hora da tarde, acabamos de encher. As tantas, o arco começou a prender. Para, 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 e reforçando, puxando. Então, uma hora da tarde, uma e pouco, acabamos de encher o arco. Já teve arquiteto aqui e ficou espantado. Marcineiro que ia, acabou, tinha que ir de cinto, sem estudo, sem nada, fez as formas, olha que mesmo. Aquela canelura, por exemplo, que tem aqui, você vê ali nas colunas. Como é que se acabou, fez isso, né? Mas hoje, graças a Deus, se orgulha pecado, esse orgulho acho que não é, não. E aí, quando eu entro aqui, muito tijolinho aí, foi, foi cavado com os termés, se fazia nos bairros, né? Cada, cada bairro mandava um, uma vez por semana, e cada semana vinha um, né? Ajudar no serviço de pedreiro aqui, né? Muita sacrifício e muita generosidade, tá essa beleza aqui de Santo Férez, né? Merece. A padroeira das missões. Nem pensar outra coisa, sou sumamente realizado e feliz, né? É o ideal que eu abracei e, pra valer mesmo, né? Com todos os percalços, problemas, sacrifícios, que isso, porque a via sacra de Jesus também foi cheia de, até quietas, né? Mas, a graça de Deus prevalece, seguramos na mão da mãe da perseverança, a gente vai tocando. Sou feliz, realizado com a minha vocação, não sonho, jamais sonhei outra coisa, né? É só pedir a Deus que me dê força e coragem pra ir acertar até o último suspiro, né? Eu conheci o Igor Atinguetá, vizinho lá da sua parecida, o Igor Atinguetá. Dez anos de padre, largou a batida e viu o pastor crente. Não, não, não imagina, né? Os anjos do céu caíram lá, então. O Espírito Santo fala na Escritura que ele está de pé, veja que não cai. Você está sentado, é mais difícil cair, né? Ou deitado, menos ainda. Mas, de pé, a gente pode levar uma tropeção e cair, né? Por isso, aí entra o grande mérito de Santo Afonso incentivar a vida de oração. Famosa a frase dele, se conhece, né? Quem reza se salva, quem não reza se perde. Porque, sem a graça de Deus, nada feito. Eu tenho uma imagemzinha, que tem mais de 100 anos. Só comigo já está nas missões, não, mais de quase 90 anos. E já era do padre Andrade, que foi o vigário da ter aparecido, um gordo chão. Diz que todo gordo chão é bolachão, né? Foi um entusiasta de Nossa Senhora, meu Deus do céu. As festas de Nossa Senhora Aparecida, a Imaculada, a Natividade e outras festas, a apresentação. Ele vinha, mandava uma Kombi ali para a Mogi das Cruzes, no Japão dele. Lá voltava lotadinho de flores para enfeitar a basíntica, né? Era um devoto muito empenhado em fazer cantar as glórias de Madre Santíssima. E a gente foi só aprendendo com eles, né? E na missão, a gente reparou uma coisa interessante. O dia da abertura é muito bonito, mas no dia seguinte, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí, essa não pode faltar. Nós mandamos armar um altarzinho próprio para ela. Se você for lá no meu quarto agora, está lá no altarzinho, Nossa Senhora Aparecida ali, bonitinha. Uma florzinha ao lado, umas pétalas de rosas, a viada ali. Sem mãe a gente não enche, né? Principalmente essa mãe, que a vontade de Deus nos deu, né? Sim, fiquei sabendo. Vários falaram, né, que os cintos armaram para seguir. O padre Vítor caçava assim meio, velho. Uma vez ele pegou missão em Ribeirão Preto. Levou dez para o seminário. Só uma batalha, só uma batalha, só uma batalha, só uma batalha, só que levou dez, saíram onze. Aí eu sempre mexia com ele. Mas, aqui mesmo, Tietê, eu já vim para cá em 49, né? Depois de 49, que eu estava ali na Aparecida, por 50 já vim para cá. E nós celebramos aqui nas capelas rurais. E na periferia da cidade também, né? E vários seminaristas nossos foram frutos dessa... O serviço realizado nem sequer, olha, pode ser que seja demérito, até não ter tentação, mas nem tentação me passa disso. Nem mesmo, nunca tive tentação de sair. Passei por várias provações, algumas bem ardidas, mas, com a graça de Deus, a mãe da perseverança, estou firme, estou disposto a continuar até o último desespero. O último desespero. O último desespero.